E aí rapaziada, aqui é o Sistema Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes do jogo, vamos um recadinho rápido aqui. Se você tem Terra Mística, Tick to Hide, Sentinels of Multiverse na Steam, ou seja, a versão eletrônica desses jogos, vai na descrição desse vídeo, vê qual é o meu nick, me adiciona na sua rede do Steam, que a gente vai marcar umas partidas desses jogos pra gente jogar ao vivo. E mais uma coisinha, tá rolando a ação promocional de 2 anos de aniversário do Aftermath. Na descrição vai ter o link lá pro Ludopédia pra você saber como é que funciona. Não vai dar mole deixar de ganhar um Power Grid na faixa, hein. Bem rapaziada, o jogo de hoje, ó, Torres. Lançado no Brasil pela Devir, dos designers Wolfgang Kramer e Mikael Kiesling, que são meus queridinhos, eu acho que daqui a pouco eles vão passar o Vlada na minha preferência. É um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar no máximo 60 minutos. E as mecânicas são gestão de mão, colocação de peças, controle e influência de área, sistema de pontos de ação, cerco de área e movimento em grades. Torres é um jogo abstrato. E ele venceu o Spruydejar de 2000. Foi a dobradinha da dupla Wolfgang e Mikael. Em 99, o Tikal e 2000, Torres. E a ideia do jogo é que você tem seus cavaleiros e deve distribuir ele pelo tabuleiro para conseguir dominar as torres. É como se fosse uma versão abstrata do El Grande, que também é do Kramer. Não que seja igual, mas no El Grande você também tem uma limitação de recursos para poder fazer as coisas. Uma hora seus cavaleiros acabam e suas cartas acabam também. Você tem que saber gerenciar os seus cavaleiros e as peças que você tem para construir as torres. Vamos para o bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes. Esse é o setup inicial do jogo. Só existem torres com um bloco, o marcador do rei e de cada jogador participante. No seu turno você tem 5 pontos de ação que você pode gastar entre as ações que você pode fazer. Vamos a cada uma delas. Dois pontos de ação você pode colocar um cavaleiro na mesa. A regra para colocar cavaleiro é que ele tem que ser adjacente e ortogonal a um cavaleiro seu existente. Então nesse caso eu posso botar esse cavaleiro aqui, aqui, aqui ou aqui. A outra ação é você poder mover o cavaleiro. Você paga 1 ponto por espaço que você andar. Então por exemplo, se eu quiser pegar esse cavaleiro e andar 1, 2, eu pago 2 pontos de ação. Só para explicar um exemplo aqui. Você pode mover de um andar por outro caso a diferença seja de um bloco. Mas se essa diferença for de mais de um bloco, você não pode pegar o seu cavaleiro e colocar ele aqui em cima. No esquema da movimentação você também pode passar por baixo da base das torres. Então se eu estiver aqui e quiser vir aqui para trás, eu pago só 1 ponto de movimento. Aí depois eu posso subir um e subir mais outro. A outra ação que você pode fazer é colocar blocos para construir as torres. Você pode botar no máximo 3 blocos por turno. E você paga 1 ponto de ação para cada bloco que você for colocar. Você tem que ficar ligado nisso. Você não pode colocar bloco onde tenha seus cavaleiros. E tem que respeitar a regra de adjacência. Então por exemplo, se eu colocar um bloco aqui, está tudo ok. Mas eu não posso chegar e botar um bloco aqui. Porque quando eu boto um bloco aqui, eu estou juntando uma torre resistente com uma outra. E isso não pode acontecer no jogo. Uma ação que eu posso fazer é colocar um bloco aqui, porque ele está ortogonal adjacente a esse. Mas não está esse aqui. Então isso aqui pode. E você também pode chegar e empilhar e colocar um em cima do outro. Caso você não gaste ação para colocar a torre, essa torre vai para o outro conjunto para ser utilizado no próximo turno. Lembrando que você só pode estocar no máximo 3 blocos. Outra ação que você pode fazer é comprar carta. Você vai pegar 3 cartas do seu deck. Vai escolher uma delas para ficar na sua mão. Cada carta tem uma explicação e tem um livrinho só para isso. Mas por exemplo, nessa aqui eu posso mover um bloco da torre para qualquer outra torre. Essa eu ganho 6 pontos de ação. Essa aqui eu posso usar um cavaleiro meu para subir por dentro da torre e descer no andar adjacente a outro bloco. As duas cartas que eu não usei, eu posso botar elas de cabeça para baixo na parte de cima ou na parte de baixo do meu deck. A outra ação que você pode fazer no seu turno é usar uma carta de ação. Isso é bacana porque você paga 0 pontos para poder usar essa carta. Então se eu faço isso aqui, eu jogo essa carta fora e ganho mais 6 pontos de ação. E a última ação é você pagar 1 ponto de ação para ganhar 1 ponto de vitória no track. Quando terminarem os blocos de todos os jogadores é feita a fase de pontuação. Então vamos ver como é a fase de pontuação aqui do jogador azul. A pontuação é feita pela colocação dos seus cavaleiros. E é a altura que ele se encontra vezes a base da torre. Então esse cavaleiro aqui, ele está no primeiro andar. Então é 1 vezes o número da base, que é 2. Então eu vou ganhar 2 pontos. Ando 2 pontos aqui no track. Esse cavaleiro está no segundo andar da torre. E a base são 4 blocos. Então é 2 vezes 1, 2, 3, 4, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cavaleiro está no primeiro andar de uma torre com 3 blocos. Então ele vai pontuar mais 3 pontos. 1, 2, 3. Depois que todo mundo pontuar, você vai pontuar na torre onde está o rei. Se você tem um cavaleiro no mesmo nível do nível onde está o rei, ele ganha 10 pontos. Então eu vou para 24 pontos. O jogador que estiver com a menor pontuação, pega o rei e coloca em outra torre. Isso vão se repetir por 3 fases. No final da terceira fase, o jogador com mais pontos de vitória vence a partida. Qual é a minha dica para quem vai jogar torres pela primeira vez? Você sempre tem 5 pontos de ação por turno. Eu recomendo que você já gaste 1 ponto de ação para poder comprar cartas. Porque essas cartas custam 0 pontos de ação para você poder ativar. E isso ajuda bastante você jogar. As cartas vão te dar poderes que vai fazer você surpreender os seus oponentes. Então sempre procure ter cartas na mão para te ajudar. E o que eu achei do jogo? Como eu já falei para vocês, o Kramer e o Kisling estão virando meus designers do coração. A quantidade de jogos dele que eu curto é absurda. Tical, Torres, Pueblo, El Grande, Azul. Ou o jogo foi feito pelos dois ou por um deles. Então quando eu vejo o nome dos dois na caixa, eu acho muito difícil eu não gostar do jogo. Então minha nota para o Torres é 8,5. É um puta abstrato de respeito. Recentemente eu fiz um programa junto com o Zombie e com o Lucas sobre os abstratos que eu gosto. Mas do jeito que está, eu acho que vou ter que fazer um outro programa para atualizar isso aí. Torres me dominou porque é sensacional a maneira como você tem que tomar cuidado para gerenciar os seus recursos. Você não tem blocos de torre infinito, você não tem cavaleiro infinito. E se for acabando, você vai perdendo suas opções de pontuar. Então você tem que saber gerenciar muito bem aonde colocar suas torres e quando colocar seus cavaleiros na mesa. Se você não conseguir otimizar o máximo possível de ponto por cavaleiro, você vai tomar uma lavada. Então você tem que ficar muito esperto nisso. Jogando numa mesa com a galera experiente, o jogo fica mais desafiador. O esquema da pontuação aonde fica o rei dá um equilíbrio no jogo. Quem move o rei para a nova torre é o cara que está mais atrás na pontuação. Até a pontuação final, é muito difícil alguém abrir uma vantagem absurda. Então, esse equilíbrio no torres explodiu minha cabeça. E me espanta muito você não ver todo mundo falando desse jogo. Era para ter foto nas redes sociais desse jogo todo dia. Algumas pessoas já me falaram que não compraram porque se assustaram com o visual. Mas na boa, é como eu já falei, se tiver na caixa o nome desses dois designers, é garantia que o jogo é bom, cara. Então você tem uma enxurrada de produtos do Kramer e do Kismin. Você tem o Torre de Mercado, o Tikal e agora o Azul. Então corre atrás porque os jogos desses caras são sensacionais. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação. Vai lá na descrição, pega meu nick na Steam e me adiciona lá para a gente poder jogar junto. Assista esses dois vídeos aqui do lado se você não assistiu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.